Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. O relatório da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos está sendo apresentado agora pelo relator à Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a PEC. E o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, traz as informações desse assunto para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O deputado Darcísio Peronde está fazendo a leitura do relatório e a expectativa é que ele seja votado na Comissão Especial nesta quinta-feira e em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados na semana que vem. A proposta de emenda à Constituição estabelece que o aumento de gastos no orçamento em um ano vai ter como teto a variação do ano anterior. Este mecanismo vai valer por 20 anos e isso na administração pública federal para os três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Em comum acordo com o governo federal, o relator da proposta de emenda à Constituição fez algumas mudanças no texto original apresentado pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. Entre essas mudanças estão as seguintes. Para 2017, a correção de gastos para as áreas de saúde e educação vão obedecer a regra atual, ou seja, a variação da receita líquida do governo federal. Para 2018, daí sim, já vai ser uma correção a partir do IPCA, que é o índice oficial da inflação. Para 2017, esse índice é aquele que o governo federal apresentou no orçamento de 2017, também enviado ao Congresso Nacional, de 7,2%. Já em 2018, a partir de 2018, esse índice vai ser calculado da seguinte forma, a partir da variação da inflação de julho de um ano até junho do outro ano. E a última mudança sugerida pelo relator, Darcísio Perondi, diz respeito a alterações neste mecanismo. A partir do décimo ano, o presidente da República poderá fazer alterações ao Congresso Nacional por meio de um projeto de lei complementar. E nos dez anos seguintes, os futuros presidentes do Brasil também terão esse direito. Poderão sugerir alterações, mas sempre no primeiro ano de cada mandato. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Paulo. Paulo falando ao vivo do Palácio do Planalto. Os integrantes do Fórum Nacional de Desenvolvimento Produtivo se reuniram hoje no Palácio do Planalto para definir a pauta de trabalho. Este grupo foi criado há duas semanas pelo presidente Michel Temer para destravar os setores produtivos do país e é formado por representantes do governo, de empresários e trabalhadores. Após o encontro, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que coordena o Fórum, conversou com a imprensa. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços explicou que as discussões no Fórum vão buscar o consenso e focar em três grandes áreas. O tema de infraestrutura, o tema de exportações, a melhoria das exportações e o tema da melhoria do ambiente de negócios. Esse fórum é o novo formato das antigas câmaras setoriais, que foram recriadas pelo governo com um novo modelo para discutir propostas que ajudem a melhorar o ambiente econômico, remover travas na economia e contribuir com o crescimento e com a geração de empregos no país. Um dos principais pontos discutidos nesta terça-feira, segundo o ministro, foi a necessidade de buscar soluções para os acordos de leniência que prevêem que as empresas envolvidas em atos de corrupção, por exemplo, colaborem com as investigações e reparem o dano financeiro ao setor público, mas tenham sanções reduzidas. O foco hoje foi acordo de leniência. Houve um consenso de que nós devemos identificar quais são as principais dificuldades que se tem hoje para avançar nesse tema. Vamos discutir isso nas próximas duas semanas. E então, com consenso, levar a nossa opinião desse fórum para o Congresso, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. O objetivo do fórum é trazer uma visão já consensada dos trabalhadores e do setor produtivo. E, então, atuar, seja no executivo, seja no legislativo, para que aquilo que foi debatido e consensado no fórum possa avançar e, sobretudo, dar contribuições. Foi divulgado hoje o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio por escola. E, apesar das notas dos alunos terem melhorado na redação e nas ciências humanas, nas outras áreas do conhecimento, o desempenho piorou. O ranking das escolas também foi apresentado. Faltando cerca de um mês para o Enem, cada minuto é precioso para os estudantes. A gente está num cursinho que a Secretaria de Educação do Distrito Federal ofereceu, que ele tem uma duração de 10 horas no sábado e, por fora, umas 4 horas por tarde, porque, como a gente está de manhã na escola, eu estudo à tarde em casa. Na semana, eu estudo de 3 até umas 9h30, mais ou menos, que é o horário que eu estudo umas 3, 4 matérias por dia, né? Larissa fez a prova do Enem em 2015. Com a nota, ela garantiu vaga no curso de Medicina em uma instituição de ensino superior pública em Brasília. Através do Enem, que muitas portas são abertas e, principalmente, se você tem um sonho, basta se dedicar que, pelo Enem, você consegue, sim, alcançá-lo, independente da faculdade que você queira. 1 milhão e 200 mil alunos fizeram a prova do Enem em todo o país no ano passado. São considerados os estudantes que realizaram as quatro provas objetivas e a redação e tiveram nota maior que zero. O desempenho dos alunos na redação foi melhor do que em 2014. O mesmo foi verificado no caso das ciências humanas. Nas outras áreas de conhecimento, as médias caíram de um ano para o outro. O nível socioeconômico contribuiu para o desempenho dos alunos. Quanto maior o nível, maior a média. E o tamanho da escola fez diferença. As maiores médias foram registradas nas menores escolas. A formação dos professores também influenciou as notas. Aqueles que têm formação superior na mesma matéria que dão aula, formaram alunos que alcançaram médias maiores. O resultado do desempenho sozinho, ele não possibilita uma classificação das escolas. Nós temos que compreender este desempenho no conjunto desses fatores que o determinam. Acabamos de falar que o nível socioeconômico é um fator determinante para o aluno ter sucesso. Não que a escola não seja, tanto é que o outro fator é a formação adequada do professor. Na média geral do Enem 2015, as dez primeiras escolas são particulares, sendo a maior nota no estado de São Paulo. Já entre as públicas, a maior média foi em uma escola técnica em Minas Gerais. Os resultados do Enem por escola foram divulgados pelo Ministério da Educação. Para o governo, o resultado é mais uma justificativa para as mudanças anunciadas para o ensino médio. Isso revela a enorme desigualdade do ensino médio brasileiro. Mais uma vez, reforça a proposta de reforma do ensino médio, a urgência da reforma. Muitos aí alegam que a proposta pode aumentar a desigualdade. Ao contrário, a reforma vai promover maior equidade na oferta do sistema. A lista completa com o ranking das escolas, você pode acessar na página do Inep, portal.inep.gov.br. E nós ficamos por aqui. E nós ficamos por aqui.